Música Walter Firmo, esse patrimônio da fotografia Aqui no Instituto Moreira Salles Vai falar para os associados da Arfoc Um pouco sobre a sua exposição dos seus trabalhos E fazer um convite a todos os associados Walter Essa exposição está aqui Sobre os domínios do Instituto Moreira Salles Aqui na Avenida Paulista Eles me convidaram para a abertura Que foi no sábado passado E no domingo No dia seguinte Fiz diante de 200 pessoas Uma espécie de Uma apologia sobre o que são essas fotografias Bom, eu vou direto no assunto Eu sou negro Embora tenha pouca tinta Mas eu sou negro Minha mãe era de pé clara Meu pai negro Os dois do Pará Mas foram se conhecer no Rio de Janeiro E eu fiquei exatamente nessa sobrevivência Que eles me deram E durante o meu crescimento na fotografia Eu senti que a sociedade negra Era uma sociedade invisível E sendo assim Eu comecei a, politicamente Mais do que é correto A fotografar essa gente Então foi Fotografei Comecei pelos músicos Os artistas Depois fui para a rua Depois para as fábricas Depois para as festas religiosas E as mundanas também E sendo assim Tudo Tudo essas 260 fotos Que fazem parte dessa exposição É exatamente um hino Um louvor A sobrevivência deles Que foram escravos E que fizeram seu país E que eles são Certamente pessoas De boa índole Sua grande maioria E que são impávidos E colossais Era isso que eu tinha que fazer Se vocês quiserem vir Essa exposição Está aberta Não só as segundas-feiras Diz que é fechado O Instituto Mas ainda vai ficar Até o dia 11 de setembro Temos quatro meses Para rever Essa verdadeira história Do Brasil Bom Walter Eu quero te agradecer Em nome da Arfoc São Paulo Pelo Pelo seu trabalho Pela sua pessoa E por tudo o que você Nos deixa como inspiração Um forte abraço Dos associados da Arfoc São Paulo E de todos os fotógrafos do mundo Porque você é um patrimônio mundial Da fotografia Eu agradeço Agradecido Do seu convite E as palavras que você traz Eu não me acho Mas de repente O que você está falando Pode ser uma verdade Você é uma fonte de inspiração Um abraço E sucesso Tá